Bom dia galera, para quem não me conhece, sou o Dionísio Salles, o pescador de pedra. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Hoje eu vou aqui mostrar mais uma vez o sistema dalshot, como que é feito o sistema dalshot. Eu tenho aqui os camarões artificiais Big Munch, eu que fabrico esse camarão, só pesco com ele. Tenho muito resultado, não é porque é o meu camarão, mas eu tenho muito resultado com esse camarãozinho Big Munch. Está aí na venda na Cacepesca Ventura, no centro de Cabo Freio, perto do convento Itajuru. Como que é feito o sistema dalshot? Eu estou aqui com uma linha de 60, uma linhazinha de 60. Sempre carrego os snaps, na hora da pescaria. Coloco aqui um distorcedor. Isso aqui é fácil, vocês sabem fazer, né? Coloco aqui o distorcedor, amarro a linha, o nylon, né? Pronto. Coloquei o distorcedor. Para quê? Para amarrar a linha aqui de multifilamento. Daqui deixa um palmo, mais ou menos. Um palmo. Palmo de linha. Aqui você faz uma laçada. Beleza? Você dá dois nós, cara. Você vai enrolar na mão aqui. Uma. Duas. Está vendo? E vai puxar. Puxou. Vira de cabeça para baixo. Esse nó que você deu. Está vendo? E vai começar a enrolar a linha. Enrola a linha. Sempre dá umas quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. Não precisa mais do que isso. Entendeu? Esse aqui é o modo mais fácil que tem para fazer o sistema da Oshort. Puxou. Eu acho que todo mundo sabe fazer isso. Puxou. Como é que fica o nó? Beleza? Tranquilo. Aqui, qual é a distância que eu devo colocar para o sistema da Oshort? Eu geralmente coloco do meu ombro. Ó. E estico o meu braço. Beleza? Essa é a distância. Ó. Do ombro. Que deve dar aqui mais de um metro, mais ou menos. Ó. Coloquei. Eu venho aqui e corto. Coloco o snap. Isso aqui nem precisa também. Que você vai dar o seu jeito de amarrar aí o seu snap no nylon. Entendeu? Aqui eu gosto de dar umas quatro voltas. Que é onde vai ficar preso o camarão artificial. E é onde vai fazer a total força, né? Para você... Para você puxar o peixe. Então, aqui é melhor dar um reforço maior. Entendeu? Quatro, cinco voltinhas. Aqui não precisa ficar mostrando, né? Ó. Marrei. Beleza? Ó. Beleza? Está aí. Snap. Pronto. Ó. A distância é essa que eu faço. Ó. Estiquei meu braço, meu ombro. Aqui. O que é colocado aqui? Aqui é colocado o chumbo. Entendeu? O chumbo depende da vara de pesca. Desculpa aí os cachorros. Agora estão atacados aí na rua. Depende da vara de pesca sua. Qual o suporte que ela aguenta. Entendeu? A minha vara de pesca aguenta até 40 gramas de chumbo. Mas eu não uso isso tudo. Eu uso 25 gramas, 30 gramas, no máximo. Ó. Acho que também isso aqui é bem fácil para vocês colocarem o chumbo. Ó. Estava tudo em silêncio. Agora só comecei a gravar e pronto. Está vendo? Passa por dentro, ó. Dentro do olho da chumbada. Passou. É só jogar por dentro, ó. Só fazer isso, ó. Beleza. Está aqui o chumbo. Aqui está o snap, ó. Como eu falei, ó. Um palmo, mais ou menos. Para você colocar o seu chumbo. A distância do meu ombro para o meu braço. Para colocar o camarão artificial Big Munch, que eu fabrico. Essa cor aqui é muito boa. Excelente para você pegar um robalo. Gosta muito robalo e outras variedades de peixe. Coloquei aqui no snap. Beleza? Coloquei no snap. Olha como é que fica, ó. Ó. Um palmo. Uma abraçada, né? Coloquei no meu ombro. Coloquei o snap. Uma outra coisa. Se você estiver pescando em um lugar. E estiver batendo o peixe. O peixe não está fisgando direito. Você pode usar também, ó. Um suporte hook. Né? Com um anzolzinho, ó. Como é que consiste? Você faz uma... Faz aqui, ó. Ó. Faz isso. Aí você fecha aqui, ó. Olha como é que vai ficar. Bom. E aqui o que você faz, ó. Passa o seu anzol aqui dentro, ó. Ó. Aí, ó. Pronto. Está colocado o seu suportezinho, ó. Com o anzolzinho, ó. Beleza? Agora tu faz aí, ó. Está aí o sistema da Oshot. Esse sistema da Oshot foi eu que inventei aqui em Gabo Frio. Ninguém usava, ninguém pescava com o sistema da Oshot. Mas como viram eu pescando e pegando bastante peixe e vieram pedir informações. Como é que é feito? Como é que é feito o sistema da Oshot? Como é que é o nome desse negócio? E agora todo mundo em Cabo Frio está utilizando esse sistema que eu inventei aqui em Cabo Frio. Valeu, amigo. E você que me perguntou como é que é feito o sistema da Oshot? Está aí, primeira mão para você. Valeu? Tamo junto.